Meus amados irmãos, Ivete Sangalo diz que vai macetar o apocalipse, que vai impedir a volta de Jesus. Baby Brasil foi usada para pregar a volta de Jesus e o apocalipse em pleno carnaval. Meus amados irmãos, eu gostaria de trazer aqui o pastor Júnior Trovão e o pastor Flávio Amaral para falar a respeito do assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui um conteúdo muito importante, o que aconteceu recentemente no carnaval. A Baby Brasil, meus amados irmãos, ela teve a oportunidade de falar e quando ela falou, ela aproveitou essa oportunidade para mostrar que estamos aí entrando no princípio da dor e a qualquer hora, a qualquer momento, Jesus iria voltar. E a Ivete Sangalo não deixou ela terminar, ficou interrompendo, ficou nervosa, certo? E disse que iria impedir a volta de Cristo, que iria macetar o apocalipse, que iria macetar Jesus. E afirma que o amor de Deus é maior do que a própria palavra dele. Bem, meus amados irmãos, está dando o que falar, está viralizando nas redes sociais e eu também quero abordar esse assunto junto a vocês. Agora, antes de fazer isso, meus amados irmãos, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu também quero te apresentar uma forma de você conseguir uma renda pela internet. Presta atenção. Meus amados irmãos, sabe o que eu mais vejo? Pessoas pedindo a Deus uma oportunidade para mudar de vida. Oportunidades de empregos que só ficam de braços cruzados. Entendam, para o ano de 2024 ser prósperos, vocês precisam agir. Não existe colheita sem plantio. Por isso, quero fazer o convite. Se você quer trabalhar em casa nas suas horas vagas e ganhar de 300 a mil reais, você vai clicar aí no primeiro link que está fixado nos comentários e vai falar com o meu amigo Tom Dimas. Ele está te esperando aí no WhatsApp para te explicar passo a passo. Veja isso. Você que acompanha o canal Jesus Cristo Força Alfa do meu grande amigo, irmão Saulo Ataíde. Saulo, um beijo no seu coração, meu irmão. Eu amo a sua vida, viu? Seguinte, eu tenho um recado para você. Você sabia que você pode trabalhar da sua casa e ganhar dinheiro nos seus horários livres? Eu estou falando sério. Você pode receber 300, 500 até mesmo mil reais trabalhando em casa. Você só precisa ter um celular conectado com a internet até de 30 a 40 minutos livres do seu dia. Se você não me conhece à paz, o meu nome é Tom Dimas Toys e preste muito bem atenção para essa oportunidade de ouro para você começar 2024 com dinheiro no bolso. Bom, é o seguinte. Você tem interesse em trabalhar de casa e fazer uma renda extra? Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo. porque você vai me chamar no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp, além de eu te explicar tudo como funciona, eu vou abençoar a tua vida com um minicurso de quatro aulas. Esse minicurso é de graça, tá bom? E nele você vai entender como você pode começar hoje a ganhar dinheiro. Ok? Esse dinheiro é 100% honesto e 100% seguro. Não tem nada a ver com golpe, pirâmide, apostas. Não tem nada a ver com algo que vale prejudicar. É tanto que olha só a quantidade de pessoas que me agradecem todos os dias por estar ganhando dinheiro. Agora, a oportunidade é sua. Clique no primeiro link do comentário fixado. Me chama no meu WhatsApp que eu vou te passar mais informações. Tamo junto. Bem, pessoal, não perca essa oportunidade. Você que quer ganhar uma renda extra, clique no link aí que está fixado nos comentários, tá? Se o link não aparecer, comente aí nos comentários Eu quero que eu vou falar com você no chat, certo? Vou falar com você aí no message, tá? Então comente aí Eu quero Se o link não aparecer para você fixado aí nos comentários no vídeo, tá? Então vamos lá. Bem, meus amados irmãos, sem mais gelungas, vamos lá. É... Eu vou estar colocando aqui o momento da fala da Ivete Sangalo e da Baby Brasil. Presta atenção. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível. Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo, quando a gente maceta ou acaba o arrebatamento. Bora! Canta uma pequena Eva pra mim agora. Eu vou cantar o macetano, porque Deus está mandando o macetano certo. Ô glória! É o macetano de Jesus. E ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento. Bem, meus amados irmãos, o negócio foi sério. A multidão ficou quieta, calada ali. Eu acho que ficaram com medo, né? Temeram, né? Olha a estratégia que Jesus usou, né? No pleno carnaval, falou de apocalipse. Em pleno carnaval, falou da volta de Jesus. Recentemente, eu fiz um galo aí, um vídeo falando do galo da madrugada, né? E ali eu conjecturei, né? A vida de Moisés, que é idêntica à de Jesus, né? E quando Moisés subiu ali, né? Pra pegar os dez mandamentos, né? O povo fez um bezerro de ouro, né? E quando Moisés desceu, o povo estava fazendo o maior carnaval ali com o bezerro de ouro. Refletindo em cima do galo da madrugada, onde o povo fez o carnaval em volta do galo ali. E ali eu questionei, né? E se Jesus voltasse agora? Aí agora vem esse vídeo. Esse vídeo poderoso, meus amados irmãos. Da mãe da Sara Shiva. Aproveitou aquela oportunidade pra falar da volta de Jesus. E a Ivete Sangalo se manifesta e rebate, né? Eu quero trazer aqui o pastor Júnior Trovão, né? Ele vai falar um pouco a respeito do assunto. Presta atenção. ... nas redes sociais uma polêmica entre a fala da Baby do Brasil e a resposta da Ivete Sangalo. O evento está acontecendo na Bahia, num bloco de carnaval. E a Baby aproveita sua oportunidade para dizer que já entramos na era do apocalipse. E que a volta de Jesus está muito próxima e que aconteceria entre nove e dez anos. Em resposta, Ivete Sangalo disse que iria macetar o apocalipse, que iria impedir isso. Que o amor de Deus seria maior do que isso. Sim, o amor de Deus, ele é muito grande. Mas Deus não pode ir contra a sua própria palavra. E agora está determinado que tudo isso aconteceria no tempo do fim. A Baby queria dizer que entramos na era final, no princípio das dores. A única coisa que eu ponderaria na resposta, na fala da Baby, seria o tempo. Porque ninguém pode determinar o tempo da volta de Jesus. Mas em que estamos na hora final, isso ninguém tem dúvida. Ninguém vai impedir do apocalipse acontecer. E nem tampouco a volta de Jesus suceder sobre nós. A Ivete, em resposta a Ivete Sangalo, a única coisa que eu diria que você pode impedir é livrando a sua alma do inferno. Se arrependendo dos seus pecados e se convertendo a Jesus. A única coisa que você pode impedir, Ivete, não é de fato o apocalipse. Mas impedir que a sua alma vá para o inferno. Bem, meus amados irmãos, palavras coerentes do pastor Júnior Trovão. Também quero trazer aqui rapidinho o pastor Flávio Amaral. O pastor Flávio Amaral também crê que a Baby Brasil foi usada poderosamente por Deus para alertar todo mundo a respeito da volta de Cristo no carnaval. Preste atenção no que ele vai falar. Ivete Sangalo é filha do diabo? A Bíblia diz que existe os vasos de honra e os vasos de desonra. Que existe os filhos de Deus e os filhos de Belial. Porém, não vou afirmar que Ivete Sangalo é filha do diabo. Acho tão linda aquela mulher, tão talentosa, tão maravilhosa. Mas uma coisa é certeza. Ivete Sangalo empresta sua boca ao diabo e a sua vida. Suas músicas e canções são adorações a espíritos inimigos, espíritos malignos e potestades de demônios. As letras de suas músicas, suas canções exaltam o mundo e o diabo. Então, com certeza, Ivete Sangalo está emprestando sua vida ao diabo. Se ela vai se converter, eu não sei. Eu sei que ficou muito feio para ela. As baboseiras que Ivete Sangalo falou. A contrapartida, Heibe Consuelo. Paulo já dizia. Sejam gregos ou judeus. Sejam de Deus ou até do inimigo. Sejam de Deus ou não. Por desavença, contendas, invejas, porfia, não tem problema. O evangelho deve ser anunciado. Não importa. Eu conheci Baby Consuelo. Tive o prazer de dançar. Mulher corajosa. Eu peguei a dona Baby Consuelo para dançar com ela na festa da sua filha, Sara Shiva. E ela disse. E você ensaiou a coreografia? Falei, não. Não ensaiei nada. Ela, em toda licença que você vai fazer ou errar, me deu um beijo e saiu. Corajosa. Corajosa, sincera, honesta. Eu vi muitas qualidades da Baby Consuelo. E isso hoje se comprova quando ela gritou ali que está vindo o apocalipse. Se preparem dentro de 5 a 10 anos o arrebatamento da igreja. Qual igreja? Essa igreja que renuncia ao pecado, que se rende a Jesus, que nega a si mesmo. Viu? E vete sangá-lo. Viu? Não. Não é essa igreja de Joma. Não é essa igreja de que minou-se, de demência, de alabashuri. Não. Não é essa igreja patife que transformou o evangelho em terreiro gospel. Que a gente vive para pregar a palavra. Pregamos a palavra com eloquência, coerência. Paulo disse, não sejamos meninos da fé. Não sejam tolos. Sejam a igreja. E façam, ofereçam a Deus um culto racional. O que a gente vê no meio dessas igrejas hoje é irracionalidade. Então Deus usa. Deus usa quem Ele quer. Viu, dona Baby Consuelo? Deus usou a senhora para dizer que está chegando. Jesus está voltando dentro de 5 a 10 anos. Com toda certeza. É o arrebatamento. Será o apocalipse. Os sinais. Jesus disse, vocês não sabem a hora que vai chover? A hora que vai fazer frio? Quando fazer sol? Hipócritas? Não reconhece os sinais da vinda do Filho do Homem? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas vamos lembrar. Dona Baby Consuelo. Esse recado é para a senhora. Não coxie em dois pensamentos. Não adore a Deus e cante músicas do mundo. Eu tenho certeza que sua filha é muito prudente em relação a essas coisas. Sabe o que é uma verdadeira adoração? Sarasheva ensinou. Eu participei de seminários com ela. E aprendi que a adoração é a Deus. Cante louvores. Adores a Deus. Nem eu, nem você e nem ninguém podemos adorar a dois deuses. Dona Baby Consuelo, parabéns pelo ministério. Parabéns pelo testemunho. Que a senhora persevere na graça, no poder de Deus. Divulgue aos quatro cantos, neste mundo artístico, onde a senhora sabe melhor do que eu, que há muita podridão e idolatria. Divulgue o arrebatamento, divulgue o apocalipse, divulgue o céu e fale também do inferno. Porque foi isso que os verdadeiros profetas pregaram. Deus abençoe você nesse vídeo. Deus abençoe todos vocês que falam de Jesus. Deixamos de ser menino e pregamos e prestamos a Deus. Oferecemos a Deus o culto racional. Viu, Ivete Sangalo? Que você possa vir ouvir a palavra de Deus. Que você possa se arrepender. Porque hoje o seu Deus é o diabo. Esse Deus que você está seguindo, servindo, idolatrando. Bem, meus amados irmãos, palavras coerentes do pastor Flávio Amaral. A Ivete Sangalo blasfemou contra Deus. Certo? Diz que ia impedir o apocalipse de acontecer. A gente sabe que isso é impossível. Deus não volta atrás da sua palavra. Deus é amor, mas Deus é justiça. O problema do mundo é que pensa que Deus é só amor. E pensando que Deus é amor, olha que ingratidão do mundo. Isso é ingratidão. Veja. Prova do amor de Deus, né? Fôlego de vida, comida, alimento, café da manhã, almoço, janta, um banho, né? Uma água potável para beber. Tudo isso é amor de Deus em nossas vidas. Agora é muita ingratidão a gente receber todas essas dádivas e não aceitar Jesus como o único e suficiente salvador. É muita ingratidão a gente aceitar todas essas dádivas e permanecer no pecado. Porque o salário do pecado é... Você já sabe o que é o salário do pecado. E a invés de estar dizendo que vai proibir o apocalipse. Tá bom. Eu quero pagar para ver se ela vai conseguir proibir o apocalipse. Bem, meus amados irmãos, deixa a tua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns 300 reais ou 500 ou até mesmo mil reais, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria, afinal é sempre bom quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né? Olha só, esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei para eles. Eles estão ganhando de mil a três mil reais todos os meses e é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos livre do seu dia, que você pode começar hoje mesmo. E para você começar hoje, você só precisa fazer uma única coisa. Clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona para você ganhar uma renda extra e ainda por cima eu vou te dar um mini curso gratuito com quatro aulinhas e nessas quatro aulas você vai saber tudo o que você precisa para você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro para ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida, clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu estou te esperando. Deus abençoe.